Vamos fazer agora um alerta para todo mundo que tem crédito da nota fiscal paulista e ainda não fez esse resgate porque o prazo termina amanhã. Em todo o estado de São Paulo, gente, são quase 50 mil consumidores nessa situação e teve muita gente que tentou fazer o resgate dos créditos essa semana, mas o sistema apresentou instabilidade. Por isso que o Procon de Marília está ajudando os consumidores que estão com dificuldade de acesso. Vamos conversar ao vivo com a repórter Fernanda Marion, que vai trazer os detalhes para a gente. Dinheirinho que está lá tem que resgatar. Fernanda, é direito do consumidor. Bom dia para você. Exatamente, é importante resgatar. Fernanda, bom dia para você. Os responsáveis podem fazer a solicitação dessa vaga tanto pela internet quanto na sede da Secretaria Municipal de Educação. Vamos conversar ao vivo com o Adolfo Lima, que vai trazer os detalhes para a gente, para as famílias que já querem garantir essa vaga, Adolfo. Bom dia. Oi, Fernanda, bom dia para você, bom dia para todos. Vamos mudar de assunto agora porque a Prefeitura de Bauru vai fazer amanhã o dia D de multivacinação para crianças e adolescentes com até 15 anos. Vão ser aplicadas todas as vacinas que fazem parte do calendário de vacinação. É oportunidade para atualizar as doses que estão em atraso. Vamos voltar a conversar então com o Rafael Ferraz, que está lá em Itápolis, mas vai trazer para a gente as informações desse dia D de vacinação. E todas as unidades de saúde vão participar aqui em Bauru. Rafael, bom dia mais uma vez. Exatamente, Fernanda. Vai ser praticamente um dia inteiro então de aplicação de doses, viu? Mais uma vez, bom dia para você.